Tá, nossa, eu tô bem perdido nesse post-game, cara. Mas vamos ver se tem um fantasminho aqui. Não dá pra ir direto na torre, então provavelmente ele tá lá sim. Tá, vamos tentar trocar pro... pro Peter Pan aqui. Eles falaram que ele entende o que a Tinkerbell tá falando ali, né? Olha lá, ela quer ir pra torre do relógio. Tá, agora não. Deixa eu dar um save rapidinho. Tá, eu acho que já dá pra enfrentar ele, se pá. Tá, tá, tá. Ok, esse fantasma é muito louco. Eu não lembro como é que derrota ele. Tinha alguma coisa a ver com o Stop, né? Tá, vamo lá. Eu tinha que bater aqui. Não, eu acho que tem que usar o Stop aqui. Calma aí, tá foda de acertar ele. Não, magia. Se ele não cortasse a porcaria do meu golpe. Tá parado ainda, né, o relógio? Ok. Mano, o que eu faço? Caralho, eu esqueci o que eu tenho que fazer. Ah, ok. Eu acho que tem que usar a magia de acordo com a... Com o negócio que tá nele, né? Com a cor que tá nele dele. Tipo, agora é o... O Fire... Merda. Sai fora, ó. Caraca, mano. Aí é foda, né? Irmão. Qual foi, mano? Tô sem mana já. Onde é que eu pego a mana? Onde é que eu pego a mana? Vamos aí. Nossa, eu vou morrer pra caralho. Tá, vamo de novo. Vamo lá. Stopra... Aqui. E... Bate nele. Tá, não dá pra bater. Thunder. Ok. Agora desce o pau nele. Nossa, só dá pra dar... Dois hits nele? Que isso, velho. Tá. De novo. Quando é Thunder, tá foda. Aqui é foda. Tá. Nossa. Essa luta vai ser uma merda, cara. Que isso? Sai fora, ó. Tá, o branco é... Golpe físico. Oh my god. Tá, o relógio ainda tá parado. Puto, o Fire é o pior pra acertar, cara. De longe, mano. Tem que trazer bastante Ether pra essa luta. Que isso? Tá, mano. Tem que deixar um shortcut pro Fire, porque o Fire é o pior de acertar de longe. Tá, ele usa essa parada, eu faço o que, mano? Aparentemente não dá pra fugir. Ok, não dá pra fugir. E vai me dando dano. Droga. Tá, eu tô sem mana de novo. Droga. Sem Ether também. Qual é a relação do relógio, mano? Não tô entendendo, velho. Sai fora, ó. Nossa, o outro lá. O que aconteceu com o maluco? Tá paradão, mano. Ele morreu. Ele tá cravado aqui. Parece que ele tá desabilitado, mano. Desabilitado é fada. Ele não tá legal, não. Ah, mano. Ou esse golpe, cara. Matou, ok. Que porra de golpe é esse, velho? Ok. Cheio de Ether. Vamos pegar uma Keyblade que ajude também. Aumente o MP. Esse aqui dá 9. Tá, aparentemente essa é a que mais dá, né? Ok. Foda-se o relógio. Eu não entendi até agora o que ele faz. Tá, golpe físico. Thunder. Esqueci de colocar o Firaga. Ok. Só dá pra danificar ele. Nossa. Só dá pra dar damage nele quando... Quando ele tá com essa parada, né? Droga. Nossa, esse também é ruim de acertar, hein, mano. Tem que colar nele. Ok, ok. Tá, ainda tem um relógio lá. Acabou o tempo do relógio. Ah... O relógio, aparentemente, é pra ele soltar esse golpe. Que não dá pra esquivar. Tudo bem. Ele dá 2 stick. 3 stick. Ok. Tá, deu muito mais stick do que aquela vez de dano. Tá, golpe físico. Vem, filho da puta. Vem aqui. Ok. Golpe errado, mas foi. Tudo bem. Peraí, o Thunder dá pra danificar o fogo? Acho que não, né? Acho que foi o dono que soltou. Acabei não vendo. Por que aquele otário tá parado aí, mano? Ok. Droga. Tá, foram 5 ticks agora, mano. Eu realmente não tô entendendo muito isso. Cadê ele? Ok, cocó agora. Ainda não mudou. Isso, vai pegando o físico aí que você tá fodido, trouxa. Ah, mano, esse golpe é uma porcaria, cara. Sem mana, legal. Tá. Cadê a parada? Sumiu? Caralho, mano. Vem aqui. Tá, o relógio já tava parado, né? Mas tudo bem. Só pra garantir. Mano, essa batalha vai demorar 3 anos, cara. E eu não vou matar ele ainda, porque... Já foi um Aether. Tô achando que eu tenho que upar mais a magia. Vamos ver. Mano, aquela hora que tinha aí do Tiki... Eu tava com um Aero, né? Vamos ver. Tá, o Aero diminui o dano. Porém, eu acho que não diminui os Tiki, né? Acho que os Tiki realmente tem alguma coisa a ver com o relógio. O Donald tá com o número 1 na cabeça? WTF? Tá, ele desmaiou. Ok. É o relógio. Aero... Ahem. Maldito... Vem aqui! Filha da puta! WTF, mano? Tá, eu levei um bagulho na cabeça. É o relógio. Ok, acho que vai dar KO, né? Ok. Aparentemente, depois de equipar, você tem que sair da sala e entrar de novo. Pra ficar a porcaria da configuração. Mano, o Goofy... O Goofy tem um negócio de MP aqui, velho. Presente de MP. Ele pode dar 3 de MP pra um amigo. Hum. Isso é interessante, cara. Será que compensa colocar o Goofy ali? O Donald não tá fazendo muito, né, mano? O Peter Pan tem que ir, esse é o problema, cara. Ele é um tanto quanto inútil nessa luta também. O Donald linda joga aero, né? Tá, vamo tentar ir com o Pateta no lugar do Donald. Tá. Vou ter que sair daqui e voltar. Tá. Pateta. Pateta. Ok. Físico, show. Ok. Ok. Tá. Ele consegue usar a aero também. Isso é bem bom. Físico, show. Thunder. Físico. Ok. Valeu. Tá indo bem, tá indo bem. Ok. Tá. É aproximadamente 3... Dá pra quebrar as orbs ali 3 vezes, né? Daí volta o relógio. Ok. Peter Pan. Porra, ele usa... Ah, ele usa o Aether no outro, mano. Aí é foda. Tá indo bem... OK. Tá, eu tô achando que esse golpe ele tem alguma coisa a ver com uma velocidade que ele chega no Sora, né? Se eu estiver muito perto do golpe, dá mais chique, se eu estiver muito longe, dá menos chique. Relógio voltou, droga. Porra, aí é foda. O relógio, na verdade, é o pior, mano. O relógio é o que mais tem que tomar cuidado. Tá, ele vai atacar aquela parada. Peraí. Ah, ele não atravessa a parede. Agora você tá fudido, irmão. Você tá fudido agora, irmão. Oh, f***, cara. Fica aí. Oh, blizzard. Físico, ok. Ele vai dar o golpezinho, né? Meio que... Friza. Merda. Tá. Pelo menos agora... Nossa, já ligou na fuça. Pelo menos agora eu sei que não atravessa a parede, ok. Isso já ajuda pra caralho, que eu não tenho que ficar curando. Ok. Ok. Tá, ele vai usar. Vamos lá, físico. Relógio, relógio, relógio... Não sei se isso, na verdade, dá bom. Ninguém me curou aqui. Físico? Vai, regaça. Boa. Tá, ele vai fazer o bagulho. Vamos voltar pra cá. Quando se eu ficar usando assim, será que? Eu espero que fique, que funcione. Regaça no físico, Thunder de novo, ok. Tá. Reloginho, crava. Tá, ele vai usar a parada. Nossa, eu achei que tinha dado a volta, mano. Thunder. Físico. Fire. Ok. Sai fora. Físico, Blizzard, Thunder. Show. Crava o relógio. Stop. Sai, 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 sai. Ok. Ok. Tá. Foi. Físico. Ok. Eu acho que agora dá pra derrotar ele, hein, se pá. Se não for nessa, é ainda a próxima. Só deixa isso aí, só deixa isso aí. Ok. Não. Magia errada, magia errada. Droga. Nossa. Nossa. Esquipei. Esquipei. Não sei como esquivei, na real. Tá. Vamos aqui. Aqui. Ok. Ele atirou. Tá. Safe. Vamos cravar o relógio, que eu esqueci. Vamos blizzar ele. Não deu. De novo. Ok. Thunder. Show. Ele vai lá de novo, né? Cadê ele? Oh fuck, cadê ele? Mira nele, só. Ok. Então, vou ter que deixar alguém pra curar, mano. Porque... Tá meio crítico a situação pra eles. Vamos voltar aqui. Ok. Físico. Ok. Fire. Ok, vamos cravar o relógio. Au. Cura. Tudo bem. Fuck. Ok. Boa. Ele vai atirar a baradinha. A gente crava o relógio de novo, só vou garantir. Vamos usar um ether. Não usamos nenhum até agora, ainda bem. Thunder. Mais um. Boa. Físico. Thunder é o melhor. Thunder já é direcionado, tá ligado? Fire é o pior, junto com o Blizzard, na verdade. Acho que o Blizzard, na real, é pior ainda. Boa. Vamos cravar o relógio. Merda. Ok, eu tô sem. Cadê ele? Ele atirou já. Ok, Thunder. Show, show, show. Ele vai atirar. Não, não vai não. Toma uma. Aqui. Mais de novo. Boa. Ele voltou no bagulho de novo. Tá, acho que já acabou o MP deles, né? Aparentemente. O ether deles. A gente tem mais golpe físico, show de bola. Ele atirou. Ok, ok, ok. Vamos cravar o relógio de novo. Tá, ele atirou. Tá safe. Blizzard. Mais um. Ok. Se pá, dá pra matar ele, hein? Show, show. Tá morrendo, tá morrendo. Tá, ele vai atirar. Crava o relógio. Nossa, stop. Vai muita mana, mano. Blizzard. Fire. Thunder. Tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo. Oh, shit. Vai fora, ó. Thunder. Tem mais, tem mais, tem mais. Ok, vamos cravar o relógio. Última vez. Calma. Ether. Cadê ele? Tá, ele tá morrendo, velho. Ótimo. Ótimo. Aí é o último golpe. Caraca, mano. Ah, depois que pega aqui e dá pra esquivar daquele golpe atrás da parede, já era. Fica de boa. A fraqueza do fantasma é a parede. Quem diria? Quem diria? Pegamos stop, cara. Show. Agora volta a musiquinha. Nada aconteceu. Vamos pra casa. Cadê a paradinha ali? Ok. Vamos salvar? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.